E aí pessoal, acabou de sair a canjica, acho que a gente começou a fazer umas 10 horas, não, 8 horas agora, 8 horas do dia, 8 horas da manhã e agora é que começou a ficar pronto, foi 3 caldeirão pessoal, 3 caldeirão de canjica, tá? Vai encher, vai encher, vai encher, vai, vai, quem é esse? Meu, ah, essa aqui é a poipira, olha isso pessoal, tem cloro aqui em cima, minha filha, eu tava comendo aqui com gosto de cloro, e a minha nora é o seguinte aí, sabe que coisa de canjica não, vai comer 3 pratos, até com cloro foi, Cloro, dá um descloro, tava na cunha, é, é porque eu joguei em cima da mesa, mas foi isso pela mesa, o marido dela recriou muito, parece que é muito gorda demais, mas ela é assim mesmo, é do jeito dela, Apoia na pia, não, esse daqui a gente leva, não, porque na pia joga muito, põe na pia, não, põe na pia, não, põe na pia, não, põe na pia, não, põe na pia, os outros vão olhar só para as panelas, Tá ficando ali, tá ficando amarelinha já, vai, é, tá bom menino, que eu não tô amarrado não, oxê, vai pra cunhada, a marrita não gosta do gás, tá calada, não tá falando nada não, né, vamos negociar esse negócio aí do gás, Olha aí, olha isso pessoal, se fosse o mesmo dado, aí você tava lá, você é congeladinho pessoal, velado, Mas aí tem mais, mais suga mesmo, não tem como não, não tem como não, e ainda a outra tá no fogo ainda pessoal, são duas com essa já, ó, dois caldeirão, Isso é um prazer imenso, a gente vai levar ele pra eles ficarem em casa, aí agora vocês não derramam mesmo não, Aí eu vou arrangar o tacho, já tá de onde o tacho aqui? Tá queimado, tá gostoso. Vou arrangar o paçul também, ó. Não, amor, vai não ficar com gosto. Não, vou arrangar o paçul. Nada não, não, que não, o que? Gosto. Isso, ela ficou doente. Tá quase doença, cunhada. Tá bom, quem vai comer um prato desse? Mas exporta, né, Nanã? É isso aí, eu vou dar para o que eles quiser. Agora sim, pessoal. Quando terminar a outra aqui, pessoal, eu filmo para vocês de novo, tá bom?